Confira tudo o que aconteceu na quarta live aí do Gustavo Lima Que live, hein, rapaz? Tem que respeitar Roda a vinheta! Quadrado não compensa Ah, outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando o dedo no like esse vídeo aqui, cara Menece mais de 10 mil likes Pelo amor de Deus, que live foi essa? Gustavo Lima, raiz Desde aquele raiz que eu falo, é o da primeira e da segunda live Porque na terceira live ele estava mais comportado E nessa, rapaz, pegou até fogo na live, só pra você ter uma noção mesmo Literalmente Se inscreve no canal, vamos bater aí 700 mil inscritos Tem que respeitar esse canal, rapaz Eu estou falando em todos os vídeos, ó Porque, ó, 3h50 da manhã, acabou a live E estou gravando vídeos pra vocês Então é compromisso que a gente tem com vocês Se inscreve no canal, deixa o dedo no like E segue a gente lá no Instagram O meu do TV, meu sertanejo E não dá, Juliana A gente postou muitos memes, os bastidores do canal e tudo mais Confere lá Bom, turma, lembrando, já tem outros dois vídeos no canal Que é uma, o Gustavo Lima se emocionando, chorando na live Fazendo o depoimento do começo da carreira dele A gente tem que respeitar a história de vida do Gustavo Lima Ele que já morou em uma rodoviária Eu gosto de falar isso daqui Porque é algo inacreditável, sabe? Então por isso que você tem que acreditar nos seus sonhos E tudo mais Vamos já direto ao ponto E o outro vídeo é a história engraçada do Leonardo com o Gustavo Lima Confere aí no canal, já está no canal Bom, turma, o Gustavo Lima está realizando aí a sua quarta live Teve a participação de Felipe Araújo e Jonas Esticado E o grande Cuiabano Lima Vamos dar um abraço aqui pro Cuiabano Lima E essa live, na minha opinião, está entre as melhores Junto com a primeira do Gustavo Lima Em todas que ele fez até agora, né? Como eu falei, a terceira estava mais comportado E hoje, rapaz, ele colocou pra moer O Conar deve ter chorado, sabe por quê? Porque ele falou que ia beber mesmo e bebeu Só que aí ele falou que pode beber, só que não pode mostrar a marca E isso é verdade, porque o Conar, ele não verifica o comportamento do artista na live Ele acompanha a consumação em relação ao patrocínio Então se ele estivesse bebendo ali com uma marca de cerveja, não poderia Então do jeito que ele bebeu, pode estar tranquilo O Gustavão vai ter os mimimi aí em site falando, tenho certeza Mas tem que parabenizar o Gustavo Lima Então vamos começar, eles começaram a live A live que durou aproximadamente 6 horas de duração Bateu um pico de 1 milhão e 300 mil pessoas assistindo de forma simultânea Um número muito alto Depois de 4 meses aí de lives diárias Então é um número muito expressivo aí pra live do Gustavo Lima Bom, eles começaram saindo da casinha A live que foi temática do Gustavo Lima Foi muito bacana o cenário que eles fizeram ali E já no começo, o Gustavo Lima, ele já pediu a cachaça Confere aí Que tá ligado em nossa live Vou trazer uma pinga pra mim aí, por favor Capricha na nossa também, eu quero uma também, tá? Não pode beber com marca Ô, 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 Gustavo, eu quero uma também Agora sim, marca pode beber, pode trazer Eu quero uma também O Narpira, pode pirar, Conar E aí o Gustavo Lima também falou que ele estava 45 dias sem beber Não lembra aquele amigo mentiroso seu? Sabe por que o Gustavo meteu louco? Porque uma semana atrás ele estava bebendo com o Leonardo Então não bate essas histórias aí, confere Nossa, rapaz, eu tô doidinho Tem 45 dias que eu não bebo Aham, juro, juro por Deus Você acha que é verdade isso, Felipe? Eu tô te falando, eu tô focado, eu tô focado Acho que é O moleque tá com shape novo Sempre teve um shape maravilhoso, mas tá com shape novo, tá forte o menino Deve tá focado mesmo Bora lá, Jonas? Bora lá, vamos lá Esquentar o peito Vamos dançar um forrazinho Bora O meu safoneiro aí, ó Meu não, o Gustavo já é meu, rapaz É seu, é seu Pode levar, pode levar Posso levar? É nosso Um momento muito bacana que eu destaco também É a Andressa cantando na live E aí eu reparei que eu não canto tão mal assim não, né, rapaz Brincadeira da parte Foi um momento muito bacana Um cantando pro outro ali, cara Que meta de relacionamento Confere aí essa parte Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Você vai perder a vaga, Gustavo Eu prometo te fazer feliz E aí o Gustavo Lima tava afiado, hein E aí ele perguntou pro Felipe Araújo se ele fumava E aí eu até achei o Felipe Araújo Ele ficou meio acuado ali Uai, eu fumo o quê? Fumo o quê, né? E aí o Gustavo Lima, ele perguntou de boa Porque o Gustavo Lima queria explicar As três melhores coisas do mundo Na opinião do Gustavo Confere aí Você fuma? Quê? Você fuma? Por que você tá perguntando? Eu tô te perguntando, seja sincero Fuma Fuma Cigarrinho, cigarrinho É, não, cigarro mesmo Eu fumo cigarro de palha De palha, eu fumo Que espanheira, que espanheirinho Eu fumo um cigarro, é o Lucas Strike As três melhores coisas do mundo Fumar cagando? Não, calma aí, gato As três melhores coisas do mundo é Meter beijando Eu conheço a história Cagar pitando E mijar peidando Cagar pitando, pitando É, cagar pitando Cagar pitando e mijar peidando Meter beijando Cagar pitando e Só o embaixador pra assinar isso pra vocês, né? Pra quem não sabe, o Dendel Que é o baterista do Gustavo Lima Não pôde Não pôde comparecer, né? Porque o pai dele veio a falecer E tudo mais E aí foi outro baterista E aí o baterista Ele foi com muito sede ao pote, rapaz E aí o Gustavo Lima Falou isso tudo aqui, cara Essa aqui É um clássico Calma, calma, gata Calma, calma Vai gozar Calma, calma Você não aguenta dois minutos Calma Você tá muito apressado Calma, rapaz Tem que chupar primeiro Ok? Pera aí Colocou a letra, gato Ô, saudade de São João Riachuelo estava patrocinando a live, né? E aí deu roubo pra todos os músicos E o Gustavo Lima foi elogiar a banda E elogiou daquele jeito Confere aí Democrata Tamo junto Ah, moleque Oi Ah, tem a Riachuelo também Riachuelo? A nossa banda inteira hoje tá de Riachuelo Parabéns, vocês tão lindos Galera tá linda demais Não, lindo não Não tem como vocês ficarem bonitos Mas assim Vocês tá menos feio Tá igual eu Né? Quem não tem cachorro Eu caço com gato Né? Então você está bonitinho Bonitinho você está, viu? O... 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 O MP tá parecendo um... Aquele cara do... Como é que é o nome? Do... Do... Aí o Gustavo já tava bêbado, né? Rapaz E aí o Felipe era hoje Jornal de carro Tava conversando ali Aí o Gustavo ficou brabo, rapaz Confere aí A gente gravou junto Isso é muito bom Isso que é muito boa O Gustavo tá coçando a sua barba aí O que que foi? Vamos cantar Vocês estão conversando demais Todo mundo tem uma saudade boa na vida Nossa, a gente tá parecendo o... O John Kings, bora, bora Estão atrás da outra, gato Bora lá Bora lá Saudade boa Já não pronome Rala a boca Cala a boca Rala a boca e canta Vou calar agora A parte muito engraçada Foi o Cuiabano fazendo um verso Pro Gustavo Lima descer A dose do uísque Você tá doido? Nossa Se eu tomar aquele ali Eu fico vendo estrela Confere aí Sem cair, deitado Sem dormir Quem tem vaca tem bezerro Quem tem bezerro tem boi Quem tem namorada bonita E toma uma cachaça Franza a testa Porque o chifre já foi Tico-tico no fubá Sabiá na laranjeira O Gustavo Lima gosta da Andressa Suíta Não precisa ser rica Mas lá do Quirinópolis Também é uma boa fazendeira E com ele É amor a vida inteira Eu mudei legal Isso é mentira Mas era o seguinte Eu tenho duas mulheres Quando o chá bateu mesmo no Gustavo Rapaz Ele foi cantar junto com o Felipe Araújo Ele acabou trocando toda a bola As bolas das músicas Gustavo Lima trocou Não foi um trechinho não Foi a música completa Então rapaz Confere essa parte Tomar aquela gravadora Não bloqueia aqui o vídeo Porque eu coloquei o trecho da música Tá chato esse YouTube Meu Deus do céu É uma boa menina Vamos do bem Se é pra você E me usa que é que tem Você não merece Tira seu batom Você foi Mesmo melodia Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Você vai menino Você não merece Tira seu batom Gosto não ser o amor Da sua vida Mas eu sou o amor Da sua cama Tem que respeitar o embaixador Eu te beijo e pronto Rei de novo Errou Muito parecido Desculpa É uma coisa muito interessante Curiosa Que a Apelido Carinhoso Segundo o Gustavo Lima É a música mais tocada da história Meio estranho isso Mas depois vamos tentar averiguar isso daí Confere aí Apelido Carinhoso É a música mais tocada da história É sério? Sério Tem que respeitar o bravo Ah, bravo caralho Mandar um beijo pro Júnior Angelico Não sei quem é pior O Gustavo Lima tentando ensinar os meninos a dançar Ou o Gustavo Lima achar que ele é dançarinho Porque ele tava mais duro que não sei quem Confere aí Vocês é ruim de dança demais Paz, você não sabe o que aconteceu ali atrás Um, dois, três Um, dois, três Entendeu? Um, dois, quatro Já começa com o pé direito Vai Pé direito Eu falei que pegou fogo, pegou fogo mesmo no final da live E bombeiro pra quê, né? O Felipe Araújo foi apagar na bica mesmo, rapaz Confere aí E no final da live foi muito bacana com aqueles fogos, chuva de fogo Fogos Aquela bateria de fogos Metralhadora de fogos Sei lá como é que se pronuncia aquilo ali Demais, você tá doido Tem que parabenizar o Gustavo Lima Raiz Do jeito que a gente gosta Muita resenha Bebendo mesmo Fazendo piada Falando besteira Cantando muito E essa mistura de artistas De participações É o que vai acontecer Mais pra frente Inclusive a gente vai transmitir A live Universo Alegria Que vai ter Mário Maraíza Jorge Matheus Um monte de dupla A gente vai transmitir aqui no canal Então é isso, turma Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram E tchau, obrigado Agora eu vou editar E depois dormir, né? Quatro horas da manhã Você tá doido, menina? Pum E depois dormir, né?